Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer mais um tutorial aqui de Photoshop pra vocês, dessa vez ensinando como duplicar objetos aí da sua foto, tá? Tô com uma foto aqui da minha filha, é uma foto que ela tá jogando bola e eu vou duplicar essa bola com vocês pra vocês aprenderem. Meu plano de fundo aqui tá bloqueado, então eu vou desbloquear no cadeado, apertar Ctrl J pra criar uma nova camada, vamos trabalhar aqui em cima, tá? Eu vou usar esse aqui, ó, que é a ferramenta de seleção de objetos, tá? É uma forma de selecionar rapidamente um objeto. Vou vir aqui na bola, vou tentar colocar aqui bem próxima dela pro programa identificar o que eu quero, ó, já selecionou, tá? Depois que eu seleciono, eu vou criar uma máscara pra essa seleção aqui. Criei a minha máscara, tá? Agora, eu consigo mover, tá? Essa máscara, que ele vai mover só a bolinha. Então, eu venho aqui, ó, no mover, aqui em cima, e posso arrastar, ó. Eu criei um clone, né? Agora a gente tem duas bolas. Se eu quiser duplicar isso aqui de novo, Ctrl J, vou trabalhar nessa camada de cima, que seria a nossa última folha. Vou pegar ela e vou arrastar, ó, tenho três bolinhas, tá? Essa é uma forma de você duplicar o objeto, onde você consegue trabalhar individualmente eles. Então, se você precisar fazer alguma modificação, desfocar mais um objeto, modificar a cor de outro, enfim, você consegue trabalhar de uma maneira individualizada. Agora, eu vou ensinar pra vocês como duplicar um objeto no próprio background. Você pode escrever um texto e precisar de mais cópias desse texto, sem precisar dividir em camadas, tá? Vamos abrir um arquivo novo aqui. Vamos usar paisagem aqui e criar, tá? Ctrl Z pra ele deixar no tamanho legal pra gente trabalhar. E eu vou criar um desenho aqui, tá? Com vocês. Eu venho aqui nessa ferramenta, que é uma ferramenta de letreiro, né? Eu vou fazer aqui, ó, um quadrado, tá? Agora a gente vai pintar esse quadrado, vou escolher uma cor aqui. Vamos pôr um rosa. E vamos, um baldinho de tinta, pintar isso aqui. Beleza, a gente pintou. E agora, se eu precisar fazer uma nova cópia desse desenho, eu venho aqui em mover, tá? Aperto Alt, clico em cima e arrasto. Eu tenho dois desenhos. Essa também é uma forma de se duplicar objetos aí dentro do Photoshop. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever por aqui pra acompanhar os próximos conteúdos. Tchau, tchau!